Agora ainda mais pertinho de você aqui na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, no bairro Rodocon, na mercearia Rodocon, você encontra todos os produtos do Alemão. Vou fazer um breve tour para mostrar para vocês todas essas delícias, começando pela maravilhosa Cachaça do Alemão, envelhecida em barris nobres e especiais de madeira. Temos as nossas tradicionais na série prata e ouro, envelhecidas em barris e dornas nobres e especiais, um blend especial de carvalho europeu, amburana e bálsamo. Temos também em jequitibá rosa. Agora falando da Cachaça do Alemão, vinda diretamente de Salinas, envelhecidas todas por dois anos. Essas individuais envelhecidas em suas respectivas madeiras. Começando por esse blend maravilhoso, criado pelo mestre alambiqueiro alemão. Cachaça do Alemão, quatro madeiras, isso mesmo, ela é envelhecida por dois anos em quatro madeiras. Que são carvalho europeu, amburana, bálsamo e safras, vai num litro todo especial importado. E também, essa edição especial vai com copinho lindo artesanal de madeira para você degustar a dose. Agora as envelhecidas em suas madeiras individuais. Temos de carvalho europeu, amburana, sassafrais, jequitibá rosa e bálsamo. Agora falando da linha do vinho do Alemão, vindo diretamente da Serra Gaúcha, feito com uvas selecionadas. Temos eles na versão bordô, suave e seco. E na versão da uva branca, da Niagra, na versão suave. Agora falando da linha artesanal do Alemão, que todos os produtos são feitos com cachaça do Alemão. Temos esses deliciosos licores, que além de serem feitos com a cachaça do Alemão, são feitos com os ingredientes naturais. Chocolate, 100% cacau e café cremoso, feito com café arábica. Um licor cremoso delicioso, que você sem dúvidas vai se apaixonar. Chocolate com pimenta, licor fino de jabuticaba, feito com a própria jabuticaba. Licor fino de coco, feito com o próprio coco. E a deliciosa especial, bananinha do Alemão. Que é feita com cachaça do Alemão e 1kg de banana na Nica em infusão por garrafa. Um sabor, um aroma marcante, delicioso. Esse em especial, o licor fino de coco, além de você degustar ele puro, você pode fazer um delicioso drink. Só acrescentar o licor, gelo, leite condensado e bater no liquidificador. E ainda da linha artesanal do Alemão, temos essa maravilhosa conserva de pimenta, para deixar o seu petisco ainda mais gostoso e especial. Isso mesmo, é uma conserva de pimenta, feita com cachaça do Alemão também e outras especiarias deliciosas. Então todos esses produtos você encontra aqui na mercearia, no bairro Rodocom, na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Só você passar aqui e garantir uma dessas delícias. Cachaça do Alemão, vinho do Alemão e artesanal do Alemão com os licores.